Olá, sejam bem-vindos, porque hoje vai ter um delicioso bolo de milho verde no canal e que é feito a partir do que seria a sobra, do que eu até jogaria fora quando eu preparo a receita de um cural. Aqui eu tenho cerca de uma xícara de milho que já foi batido no liquidificador com leite, extraído praticamente todo o suco, todo o caldo para fazer um cural e aqui agora eu vou usar esse bagaço, vamos dizer assim, aqui tem cerca de uma xícara desse bagaço o que corresponde a cerca de 6 espigas grandes de milho e para isso eu vou completar a receita com 3 ovos, 100 ml de óleo de soja, 1 xícara de açúcar 1 xícara e meia de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico. Para começar eu vou bater todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo e o fermento aqui no liquidificador por cerca de 2 minutos. Eu quase ia me esquecendo, mas eu coloco também 150 ml de leite para dar um pouco mais de umidade e agora eu vou acrescentar a farinha. Também é bom dar uma peneirada para deixar esse bolo mais aerado e desfazer os gruminhos porque aqui vai ser pouco mexido, não vai ser nem batido. Agora é só misturar bem aqui com o fuê e já posso colocar aqui no forno, eu estou usando uma quadrada de 22 cm de lateral de aro removível que fica mais fácil para tirar depois e o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Bem pessoal, foram 45 minutos no forno e vocês podem ver que ele até meio que descolou aqui das bordas. Eu testei com um palitinho e saiu sequinho. Agora eu vou partir para mostrar. Prontinho, fica bem macio e molhadinho e com aquela textura que ainda sobrou do bagaço do milho. Se vocês gostarem dele mais doce, podem colocar mais 3 colheres de sopa. Eu é porque eu gosto com menos açúcar. Eu sempre detesto a ideia de ter que colocar a mesma quantidade de açúcar para a mesma quantidade de farinha de trigo, mas às vezes é necessário. Eu coloquei uma quantidade mais ou menos próxima. Mas é só isso mesmo a comentar a respeito do sabor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!